Boa noite, pessoal. Onde foi que eu fiquei? Onde foi que eu parei na explicação? Por favor. Onde foi que eu parei na explicação? Por favor, para eu saber onde é para eu seguir, para eu continuar. Denisa, em que parte eu parei? Doador. Oi, Mãe Nara, diga, onde foi que eu parei? No segundo tópico. Qual o segundo tópico? Eu perdi o tópico doador de grupo químico, transferência do grupo químico. Eu perdi tudo, pessoal. Cai o meu link aqui. Tá, eu vou repetir desde o início das reações de fase 2, tá? A gente começa daí, tá bom? Tá. Porque pode ser que também tenha gente que também não, alguns alunos que também não tenham pegado desde o início. Então, as segundas reações são as reações de fase 2, que também são chamadas de reações de conjugação. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, só desligue, por favor. Zenil, desliga teu microfone, por favor. Só um minutinho. Temos as reações de conjugação e de síntese, que elas correspondem aqui, nada mais do que uma síntese de um grupamento químico ou uma transferência, tá? De um grupamento químico aqui, aonde eles vão se ligar ao agente tóxico. Isso por intermédio de dois tipos de enzimas, que são as sintetases e as transferases. Um exemplo aqui é o que ocorre na glicoronil transferase, que nada mais é do que a conjugação ou do fármaco ou do agente tóxico com ácido glicorônico. E isso é muito visto, tá? E, tá, e... Zenil, só tira teu... só dá o mute aqui, só desligue teu microfone, por favor, que a gente tá escutando teu áudio aí. Obrigado. Na glicoronil transferase, nada mais é do que a conjugação do fármaco com ácido glicorônico. Aonde isso é visto? Em crianças, em recém-nascidos, que apresentam deficiência desta enzima, fazendo com que haja uma deficiência ou uma inibição na metabolização da bilirrubina aqui. Aqui, só para ilustrar para vocês como é que ocorre aqui a ligação com a glicoronil transferase. E nesse quadro aqui, vocês olhando, nós observamos também vários tipos de reações que ocorrem dentro das reações de fase 2, que temos não somente a glicoronilização, mas temos a acetilação, a conjugação com o glutátil, com a glicina, a metilação, a sulfatação, ou com a própria água, que geram aqui radicais e ligantes, tá? Tá? Para diversos tipos de substratos, desde fenóis, aminas, grupamentos hidroxilaminas, tá? E outros mais aqui. Agora, nós falaremos das reações que ocorrem fora do fígado, ou seja, das reações extra-hepáticas, que elas podem ocorrer não somente nos pulmões, nos rins, na pele, ou também na mucosa gástrica aqui, tá? Como também elas podem ocorrer no trato gastrointestinal, na luz do intestino, Isto porque o intestino, ele apresenta uma microbiota, ou seja, uma flora intestinal, que é representativa, e esta microbiota, ela apresenta, tá? Enzimas, como por exemplo, as beta-glicoronidase, que são responsáveis não somente por realizar a reabsorção de alguns agentes tóxicos, como também ela participa do ciclo enterepático, auxiliando no processo de biotransformação e gerando aqui metabólitos tóxicos mais fortes ou mais potentes do que o original. Tá bom? Além disso, nós observamos que, num todo, a biotransformação sofre alguns tipos de modificação, e nós observamos dois tipos de fatores aqui que modificam este processo da biotransformação, que são quais? Os fatores internos, que são divididos em dois tipos, os constitucionais e os condicionais aqui. Quando eu falo de fatores internos constitucionais, nós estamos nos referindo aqui à constituição do ser humano, que pode ser classificado, pode ser dividida em tipo de espécie, em tipo de raça, nos fatores genéticos, no sexo e na idade do indivíduo aqui. É diferente quando eu falo para vocês de fatores internos condicionais, porque nos fatores internos condicionais é uma condição que está atrelada ao indivíduo. Que pode ser dividido de duas maneiras. Pelo seu estado nutricional, ou seja, indivíduos que apresentem algum problema de desnutrição, ou carência, ou falta de algum elemento alimentar, por exemplo, proteínas, carboidratos, podem gerar e podem dificultar a biotransformação deste agente. Como também o estado patológico, indivíduos que apresentem alguma insuficiência renal, hepática, ou até cardíaca, eles podem ter como consequência, eles podem gerar e ter como consequência algum prejuízo no processo da biotransformação para determinados tipos de compostos químicos. E nós temos os fatores externos. E dentre esses fatores externos, dois eu chamo a atenção de vocês, que são os inibidores e os indutores enzimáticos. Quando eu falo de indutores enzimáticos, eu estou falando aqui de compostos que conseguem aumentar o processo de biotransformação, de um processo de biotransformação hepática. E eles podem ser representados por vários tipos de moléculas, como, por exemplo, o álcool, como alguns tipos de fármacos, como é o caso do omeprazol. E os inibidores enzimáticos são aqueles que diminuem o processo, diminuem a velocidade de biotransformação. E podem ser representados por diversos compostos, como no caso alguns tipos de fármacos, como a cetoconazol, como a quinidina e a eritromicina. São alguns exemplos de inibidores enzimáticos. Agora, olhando para cá e prestando atenção. Nós já sabemos que esses indutores enzimáticos, eles conseguem aumentar a velocidade de biotransformação hepática, biotransformação hepática de determinados fármacos e determinados agentes tóxicos. E, como consequência desse aumento da biotransformação, o que acontece com eles? Há uma diminuição do tempo da meia-vida, do fármaco, do agente tóxico. Há uma diminuição dos efeitos farmacológicos. E há um aumento, principalmente aqui, um aumento na toxicidade dos metabólitos. Estão formados, ou seja, há um aumento na toxicidade, porque há uma geração e formação de metabólitos tóxicos aqui, gerados. Além disso, isso ocorre porque esses indutores atuam diretamente sobre o citocromo P450, fazendo com que a atividade do citocromo aumente aqui. É diferente da inibição enzimática, porque na inibição enzimática, aqui há uma diminuição na velocidade de biotransformação hepática de determinados compostos. E, como consequência, nós temos o quê? Nós temos um aumento no tempo da meia-vida do fármaco ou do agente tóxico. Nós temos um aumento no efeito farmacológico. E, quando a gente se refere a profármaco, as prodrogas, pode haver uma perda do efeito farmacológico do metabólito ativo, ou seja, do metabólito ativo gerado aqui, durante o processo de biotransformação. O quarto processo, dentro da toxinética, é a excreção. E a principal via de excreção para a maioria dos agentes tóxicos é feita pela via renal, onde ela é dividida em três processos, pela filtração glomerular, pela reabsorção tubular e pela secreção tubular. Lembrando para vocês que, na filtração glomerular, a maioria dos compostos, eles conseguem atravessar e conseguem ser excretados através de um transporte ativo, ou seja, havendo gasto aqui de energia e presença de moléculas transportadoras. Na reabsorção, o que nós observamos é que substâncias tóxicas que são ligadas a proteínas, Elas não conseguem seguir o seu caminho e serem excretadas. Por quê? Por causa dessa ligação e acabam sendo o quê? Retidas e reabsorvidas novamente, caindo na corrente sanguínea. E nós temos a secreção tubular. Dentro da secreção tubular, ela facilita a secreção, consegue com que o agente tóxico, ele consiga ser facilmente excretado. Só que tem um adendo aqui, uma chamada de atenção. Compostos tóxicos que sejam de caráter lipossolúvel, que eles não conseguem ser secretados facilmente. Lembre que, durante a biotransformação que nós falamos anteriormente, esses compostos, eles deixam de ser lipofílicos, ou seja, deixam de ser lipossolúveis e se tornam mais o quê? E se tornam mais hidrossolúveis, mais hidrofílicos, fazendo com que haja uma facilidade em excretar ele, fazendo com que eles sejam facilmente eliminados através da urina. O outro tipo de excreção é feita pelo trato digestivo, onde a excreção desses fármacos vai depender principalmente da característica fisico-química dele, do seu alto coeficiente de partição óleo-água, da sua apolaridade. E a maioria dos compostos tóxicos que são excretados pelo trato digestivo, eles são excretados através da vesícula biliar, através da produção da bile. E muito deles, e quase a maioria deles, sofrem o que nós chamamos de ciclo enterepático. E uma chamada de atenção para vocês. Compostos que sofrem excreção pelo trato digestivo, principalmente pela excreção biliar, eles podem ser de duas naturezas. Eles podem ser agentes tóxicos que apresentam um baixo peso molecular, ou seja, eles são moléculas leves, onde eles conseguem ser pouco excretados por essa via, pela via biliar. Ou podemos ter agentes tóxicos que, quando sofrem o processo de reação de fase 2, aqui, principalmente em conjugação com a glutationa e principalmente com o ácido glicurônico, eles apresentam moléculas maiores ou iguais a 325 quilo daltos, o que facilita aqui a sua excreção pela via biliar, mas sofrendo aqui o ciclo enterepático. Chamando essa atenção para vocês. E o terceiro tipo de excreção é pelo trato respiratório. E aqui, a excreção pela via respiratória se faz mais sobre o quê? Sobre substâncias que são de naturezas gasosas e voláteis. Onde nós observamos que a principal característica aqui é a solubilização desses compostos no sangue para poderem ser facilmente excretados pelos pulmões. Por isso que nós temos dois exemplos aqui para vocês. O caso do etileno, que é um composto tóxico que apresenta uma baixa solubilidade. Ou seja, se ele apresenta uma baixa solubilidade, uma baixa difusão no sangue, ele consegue ser o quê? Rapidamente excretado pelos pulmões. Diferente do clorofórmio, que ele apresenta uma alta solubilidade por causa da sua composição, por causa da sua natureza físico-química, e por ele ser altamente lipossolúvel, ele consegue se dissolver facilmente no sangue e consegue o quê? Ele consegue ser lentamente excretado pelos pulmões. E nós também temos outras vias de excreção, como, por exemplo, o suor, a lágrima, o leite, a saliva, que auxiliam também na excreção de certos agentes tóxicos, como, por exemplo, certos tipos de metais, certos tipos de praguicidas, alguns tipos de agentes metemoglobinizantes, como também alguns tipos de fármacos fazem uso dessas vias em menores proporções. Bem, pessoal, desse segundo momento, onde nós conversamos sobre biotransformação e excreção, e foram respondidas essas perguntas, o que é a biotransformação, as fases da biotransformação e as reações que cada fase compreende, cada reação que está envolvida em cada fase, nós respondemos, o papel do citocromo, as reações, o que são as reações de fase 2, o que são os fatores internos constitucionais e condicionais, o que são inibidores e indutores enzimáticos, e o que é a excreção renal aqui para vocês. Pergunto para vocês, tem alguma dúvida que ficou em aberto para vocês sobre esses dois temas, sobre a biotransformação e sobre a excreção? Pergunto para vocês, o microfone está liberado agora para vocês, vocês podem falar. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Hein? Fabiane, Ingrid, Denise, Gleison, Kátia, Márcio, Ivanise, Pamela, Rafael, Shirley, Thelma, Ficou alguma dúvida aí para vocês? Ou está tudo ok? Está tudo ok, professor. Está. Os outros, pessoal, os outros alunos, está tudo certo? Posso seguir? Tudo o que, professor? Está tudo ok, professor? Então, vamos fazer assim. Na parte da revisão de toxinética, que eu tinha que dar tanto para subir A quanto para subir B, é isso. Eu vou encerrar esse link e vou enviar um novo link para vocês, para nós iniciarmos já a revisão de toxodinâmica para vocês. Está bom? Pode ser? Está ok. Então, eu vou desligar aqui, eu vou voltar e vou enviar um novo link no grupo, para vocês entrarem, para a gente já iniciar a parte de toxodinâmica.